Olá, eu sou o escritor Solemar Oliveira, ganhador da Bolsa Hugo de Cavalho Ramos em 2019 com o livro As Casas do Sul e do Norte na categoria Prosa e venho aqui recomendar a vocês a se inscreverem na Bolsa. A Bolsa é o prêmio mais antigo do Brasil, é o mais importante do estado de Goiás e de fato é uma grande satisfação ganhar esse prêmio. Então, recomendo bastante. Entrem no site da UBI, União Brasileira de Escritura de Exceção Goiás e façam a sua inscrição. Então, você pode ser o vencedor.